Fala galera, esse aí é um vídeo meu que eu tô mostrando pra você como mata cupim em menos de 1 minuto Esse vídeo é o vídeo mais assistido do Brasil, está nas primeiras pesquisas do Youtube É o primeiro lugar, esse vídeo viralizou muito E eu vou te mostrar aqui porque eu não compro mais inseticidas no mercado Eu mesmo faço os meus e depois que eu descobri, muito poderoso, certo? Faço aqui em casa, tanto pra família, quanto pra cupim, barato e tudo que você pode ter dentro da sua casa Então vem comigo e você já vai saber disso Bem pessoal, como você pode ver, sou eu aí limpando uma casa Porque eu tenho uma pequena empresa de limpezas de residência E lá o que tem mais encontrado são aranhas, muitas vezes escorpião Eu tenho usado bastante nessas casas, os que a gente tem gostado demais Desse inseto cega natural Eu gostei tanto desse inseto cega natural Que eu fiz aqui outro vídeo no meu canal Falando como eliminar as formigas aqui da cozinha Pessoas que estão sofrendo com formiga aí, ó E depois que eu fiz esse vídeo aí, as pessoas estão gostando demais aí Estão me agradecendo nos comentários aí E graças a Deus o vídeo tá subindo também E eu também tô conseguindo ajudar as pessoas Pra que as pessoas possam eliminar essas formigas aí de dentro da sua casa Dentro da sua cozinha Eu até entendo que pra você é desesperador ver esse tão de formiga, de barata De escorpião, tanto inseto passando na sua casa de um lado pra outro E aí você logo se desespera E ao primeiro momento você já começa a querer fazer alguma coisa Já começa a querer sair aí pra comprar algum inseticida no mercado Que muitas das vezes tem veneno E muitas das vezes não resolve aquilo que você quer Então eu fiz isso aí Só que agora começou a ficar mais difícil Por quê? Porque surgiu os casos da dengue no Brasil E quando foi surgindo esse caso da dengue Me surgiu a necessidade de fazer algo mais poderoso Ou seja, mais potente Então foi daí que me veio a ideia De incrementar ao meu inseticida caseiro Que já existia Mais dois ingredientes E daí, não é que deu certo? Comecei a colocar aqui na minha casa E olha, comecei a matar todos os pernilongos E todas as dengues que possivelmente estavam na minha casa Por quê? Aqui em casa eu tenho um quintal muito grande E aí eu tenho plantas E nessas plantas eu descobri que tem muitas plantas medicinais E também com substâncias E aí o que que acontece? Eu comecei a fazer experimentos Pra que pudesse matar todos esses insetos E eu descobri que dentro de um cravo da Índia Existe algo chamado eugenol E esse eugenol é um inseticida natural contra um inseto O inseto não gosta disso Então eu falei Como é que eu vou tirar esse eugenol daí de dentro? Comecei a ferver E aí eu tenho essa receita Quando ferve ele começa a borbulhar E começa a ter uma coloração escura E aí vai saindo essa substância E eu misturei E olha, é uma bomba caseira Que você vai amar Bem, então pra você que chegou até o final aqui Vou deixar a receita pra você Deixa o nosso like aí Pra cada vez mais o YouTube notificar as pessoas E se inscreva no canal Tá bom? Valeu, forte abraço Fica com Deus Vou falar pra você aqui Você vai usar aqui, olha Dois copos de água Certo? Dois copos americanos desse aqui de água Você vai usar o cravo da Índia Ó É o que eu mais gosto É esse aqui Eu vou lhe explicar pra vocês Não saia não E depois que você usar o cravo da Índia O que você vai fazer? Você vai ter essa coloração aqui na água Como é que isso acontece? Quando você colocar os dois copos de água Presta atenção Numa vasilha Você vai colocar uma porção aí De cravo da Índia Dentro dessa vasilha E vai deixar ferver por 10 minutos Ao ferver Ele vai ficar com essa coloração Certo? Ficou com essa coloração Você vai pegar uma peneira E vai peneirar pra justamente O cravo da Índia Não ficar aqui no borrifador Porque não vai sair na hora de você Fazer o spray ali Certo? Então você Entendeu aí? Você vai pegar E colocar ali uma peneira Pra peneirar Certo? Porque eu tô falando rápido Pra justamente as pessoas Terem mania de tá pulando Porque a gente Conversa muito Às vezes, né? Então vamos lá Seguindo aí o passo Ele vai ficar Depois de 10 minutos Desse jeito Você deixou esfriar A água O que você vai fazer? Você vai pegar aqui agora Uma colher de sopa de vinagre Duas colheres de sopa De álcool E 10 gotinhas de detergente Jogou Nessa água Que já tá Fervida com o cravo da Índia Aí você já pode colocar ali No borrifador E...